Olá pessoal, meu nome é Jussara, eu fiz uma música em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, eu sou aqui da cidade de Governador de Sosso Ramos, Santa Catarina, eu vou para um prazer para vocês, espero que gostem, em louvor é a Nossa Senhora. Mãe, venho hoje agradecer Pois sempre que te chamei, você esteve a interceder Pois Jesus Cristo sempre ouve a sua mãe E tem pena do seu povo sofrido, atendendo os seus pedidos Nossa Senhora dos Navegantes Navega na minha vida Cuide de nós a todo instante Oh Mãe, estrela do mar Ilumine o meu caminho Estaremos sempre a te louvar Oh Mãe, protegei nossas famílias Que navegam pra este mar afora Encontrando tantos perigos Mas, com você, estamos sempre protegidos Oh Rainha do nosso lar Da nossa terra e do mar Nossa Senhora dos Navegantes Navega na minha vida Navega na minha vida Cuide de nós a todo instante Oh Mãe, estrela do mar Ilumine o meu caminho Estaremos sempre a te louvar Muito obrigada, quem gostou Pode compartilhar aí com a sua comunidade Com a sua cidade Que também tem a Nossa Senhora dos Navegantes Como padroeira Obrigada e tchau! Tchau!